Jornal da Manhã. Bate-papo, a 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 Lía Lopes, Lía, você que é da parte de comunicação do Coesão Poética, um prazer receber você aqui e já no primeiro boa noite queria que você fizesse uma reflexão porque as pessoas quando falam em poesia já fazem a relação de que é um texto de carinho, de amor, tem esse tipo de poesia, mas não é só isso, né? Boa noite, Lía. Boa noite, Tiago, boa noite, ouvintes. Realmente a poesia, você pode falar de poesias de várias formas, entendeu? Você pode falar poesias, criar textos políticos, textos sociais, tudo vai depender, assim, daquilo que lhe vem à cabeça. Textos jocosos também, né? Também. Escrever com humor, né? Com sátiras. Outra coisa que as pessoas normalmente comentam, tanto a Lía como o Gonçalves, se quem é a vontade pra responder, é que poesia tem que ser rimado, por exemplo, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, é avião, por exemplo. Não é assim, né? Não, não é bem assim. É lógico que existem os puristas que querem conservar essa essa questão da métrica, da das rimas e tudo mais, mas hoje em dia com a advento da poesia concreta e outros tipos de poesia mudou muito, a poesia é praticamente livre. É é isso, Lía? Exatamente, você tem pessoas que usam a métrica e eu acho isso bem importante, mas eu acho que você se sente livre pra criar da forma como os pensamentos lhe vêm, entendeu? Independente deles terem métrica ou não, né? Você tem que deixar fluir aquilo que lhe vem à mente e eu acho que isso é o mais importante na poesia. Seria a chamada poesia moderna, assim, né? A poesia de hoje em dia não precisa ser rimada. São versos livres. É o importante na poesia que ela tenha ritmo pra ter aquela sequência, aquela andar poético, vamos dizer, né? Não necessariamente a rima ou a métrica, mas ritmo é imprescindível. Muito legal, outra coisa bacana aqui do coesão poética é que vocês fizeram inclusive uma obra, né? Versos de versos, eu tô com um exemplar na minha mão, inclusive pra quem gostar, Luizinho de poesia, liga pra cá, dois um zero dois zero três noventa e um, enquanto tiver a entrevista, você que ligar pra cá e falar que quer o livro, tá concorrendo no final, Luizinho sorteia. Fala um pouquinho sobre esse Versos de Versos, Lía, por favor. O Versos de Versos é a é uma coletânea dos membros do Coesão Poética e é interessante que nesse livro você prefere, você consegue ver assim, as várias vertentes de poetas que compõem o nosso grupo, tá? Então, você tem poesia minimalista, você tem poesia no sense, tem poesias estritamente métricas, tem já aquela poesia chamada poesia marginal, né? Que não obedece, mantém o ritmo, mas não obedece a uma regra, uma regra, exatamente. E o que que seria a poesia no sense? Seria sem sentido ou não? Nada a ver? Não, é um, assim, um clima meio surrealista. Entendi. A pessoa fala um monte de coisa que parece que não dá sentido, mas fica interessante nessa junção. Porque você fica tentando imaginar, mas por que é que ele tá dizendo isso? O que é que ele tá querendo dizer realmente com isso? Então, nós temos, assim, dois poetas no nosso grupo que que adotam esse tipo de poesia e são coisas bem interessantes. Pois não, pois não, Luizinho, eu faço a sua pergunta. Temos uma pergunta aqui de um ouvinte pelo nosso WhatsApp, a pergunta é assim, poesia se recita ou se fala? Tem alguma diferença? É o Claudio lá do Jardim Europa. Existe diferença entre a poesia falada e a poesia recitada? Existe uma certa diferença, que tem pessoas que tem facilidade para, vamos dizer, decorar e declamar sem ler. Uhum. Mas a maioria não tem essa facilidade, então eles leem, sendo que no declamar, que é sem ler, a pessoa tem mais oportunidade. A interpretação fica melhor, né? Exatamente, a interpretação, você deposita o sentimento em cada uma das palavras que você tá dizendo, né? Muito legal, conversando aqui com a gente então, a Lia Lopes e o Gonçalves Viana, eles são do grupo Coesão Poética, a gente vai continuar esse bate-papo, antes da gente tocar um som eu vou recitar, ou ler uma uma poesia. Declame para nós, Tiago. Declamar da obra Versos de Versos, o texto aqui, a poesia chama-se Mágua e é o seguinte, os céus não veem minha mágoa e ela pensa que adivinha, pedras que rolam pelas águas não veem a sorte dela ser minha, às vezes também sinto-me risonho, num sonho que me faz feliz, corro doido atrás do sonho, mas sem poder tocá-la, sinto-me infeliz, quando a rama se desfolha, neste outono hei de vê-la, corro doido atrás dessa folha, mas não quero é magoá-la, eu assim vou levando minha mágoa, como doido por onde for, derramando minha lágrima, corro atrás de minha dor. Foi bom? Muito. Foi bom. Se eu tivesse lido antes ficava ainda melhor, Luizinho. E foi de improviso. Foi de improviso. Foi de improviso, muito bem. Legal, toca o seu agente à volta, a poesia é o papo aqui. Na noite, Ipanema. Dez horas e trinta e um minutos, estamos de volta nessa quinta-feira, dia vinte e sete de agosto, batendo um papo bem descontraído com Gonçalves Viana e também com a Lia Lopes, eles que são do grupo Coesão Poética, inclusive trouxeram um presente pra você que gosta de poesia, quer concorrer ao verso, versos diversos, né? Que é uma obra do Coesão Poética, liga pra cá, dois um zero dois zero três noventa e um. Gonçalves, Lia, vocês realizam algum encontro mensal, eh temporal, como é que vocês se reúnem? Eh, nós temos um encontro assim, quinzenais, né? Opa, cada duas semanas é bom. Exatamente. Onde a gente debate principalmente poesia, a gente leva, se tem algum trabalho novo, a gente leva e mostra para os demais membros, ou então também a gente utiliza uma parte desse encontro pra pra as atividades assim burocráticas que a gente tem, né? E onde que vocês se reúnem, Lia? Nós nos reunimos no centro, na rua Capitão José Dias, cento e quarenta e sete. Rua quarenta e cinco. Cento e quarenta e cinco, desculpa. O a Capitão José Dias, cento e quarenta e cinco. É, quando que a próxima pessoal começar a contar de quinze em quinze dias, é de segunda, de terça? É sempre aos domingos à tarde, que assim é bem tranquilo. É verdade. Porque durante a semana é complicado, um trabalha, outro, né? Então domingo à tarde, todo mundo já almoçou, tá tranquilinho, daí é um horarinho que a gente ajustou que ficaria bom pra todo mundo. Nesse domingo tem ou é no outro? É no outro. No outro domingo, então. É no outro domingo. Do feriado, dia seis. Seis. No dia seis, então, pessoal quiser saber mais, daqui a pouco a gente passa contato, Facebook e tudo mais pra galera. Vocês estavam falando de um de poemas minimalistas, seria esse aqui que eu tô mostrando, de uma palavra só a cada verso ou não, não é assim? Não, se você puder observar aí, Bosco da Cruz, é o nosso poeta minimalista, tá em ordem alfabética, inclusive. Tá, eu, eu gostei desse aqui, eu vou ler mesmo que não seja. Fique à vontade. Vamos lá, o poema se chama, Luizinho, revista. O poema é o seguinte, vista, revista, alguns grãos, vida em plantação, vista, revista, alguns vão, alguns vãos, né? Vida em revisão, vista, revista, alguns não, vida em decisão, vida, vista, revista, revitalização, lambo, o meu dedo e viro uma página. Que legal. Muito bem. Que sensacional esse final, gostei, gostei. Vou achar aqui o do Bosco e a gente continua batendo papo, vocês vão promover agora em setembro, dois eventos, no projeto Viva ao Centro, que acontece aos finais de semana, lá na Praça Frei Baraúna, é um evento muito legal, promovido pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Cultura, e vocês vão fazer algo que era muito tradicional na nossa sociedade, que hoje não tá tão em uso, que são os saraus, né? Como é que vai ser esse sarau? Convida as pessoas, fala mais sobre esse projeto, por favor, Lia. O projeto se chama Sarau Sob Sol, tá? Os membros do grupo Coesão Poética vão declamar os seus poemas e o mais interessante desse projeto é que a gente vai chamar o público pra participar com a gente, entendeu? Ou lendo os seus próprios poemas, ou lendo poemas dos membros do Coesão, ou qualquer coisa, porque é interessante observar nos saraus que nós temos realizados a a céu aberto, a grande participação do público, entendeu? Nós nós fazer eh colocamos varal de poesia, as pessoas se aproximam, leem, ai posso levar, ai que lindo, então a gente quer essa interação com o público e né? Como já dizia Milton Nascimento, todo artista tem que ir onde o povo está, né? E é isso que o Coesão Poética se propõe. Tem que fazer, com certeza, vai ser muito legal, então são duas datas já confirmadas, né? Isso, dia treze de setembro e o dia vinte e sete. Treze de setembro e vinte e sete, são dois domingos. E o horário nosso seria das duas às três, porque tem outras modalidades nessa, nessa apresentação. Outros eventos acontecendo, né? Achei uma poesia minimalista do do poeta Bosco da Cruz. Exato. Ah, o título do texto é Sob a Ponte, debaixo da ponte de concreto, alguém sem ninguém, sem bens, sem afeto. Olha que sensacional isso, Luizinho Rodrigues. É bacana demais, somar aqui tem o que? Uma, duas, um tem doze palavras e passa uma mensagem fantástica. Tô gostando muito disso. Vocês, eh, conseguem mensurar a importância da literatura pras crianças? Olha, infelizmente não é muito mensurado pelas nossas autoridades e quem teria que fazê-lo, né? Mas é importante porque o ano passado eu participei de um projeto da Secult também, de oficinas de poesia, eles levavam a cada quinze dias uma classe de uma escola municipal. O interesse que as crianças têm, a hora que eles tomam conhecimento e vê que não é um bicho de sete cabeças, é incrível. A coisa que eles acabam fazendo surpreende a gente. Porque lá nas crianças, né? Você tem toda a pureza delas, né? Toda a criatividade do mundo e não tem o medo de escrever, porque o que atrapalha o adulto escrevendo poesia é o medo de errar, né, Lia? Com certeza. Ah, porque você pensa assim, ah, mas eu não sei escrever poesia. Eu acho que o importante é assim, você deixar transmitir pro papel aquilo que você tá pensando. Se tá certo, se tá errado, se tem métrica, se não tem, esse, este não é o ponto. Primeiro você deixa fluir tudo aquilo que tá no teu pensamento, passa pro papel e depois você ajusta, se achar conveniente fazê-lo. Até porque ninguém é obrigado a escrever os Lusíadas, né? Com certeza. Completamente cheio de arte e tudo mais. Gonçalves, cê tá me mostrando uma poesia, que poesia é essa? O que a gente falou no início, uma poesia surrealista, nonsense. Entendi, cê quer que eu leia isso? Se quiser, né? Eu não vou, eu não vou. O título é Gimbagirê, já vai me pegar só na sua letrada aqui. Ô Luizinho, você tem pergunta pra fazer? Vamos lá, fala aí. Pergunta do nosso ouvinte aqui, se dá pra viver de poesia no Brasil ou infelizmente tem que ter uma profissão e ser poeta depois, né? É, tem que ter uma profissão, infelizmente. É, não que cultura nesse país é um negócio complicado. Não só de poesia, mesmo a literatura em si, uma vez eu assisti uma palestra do Inácio Loyola Brandão e ele falou o seguinte, que no Brasil consegue viver de literatura apenas duas pessoas, que é o Liz Fernando Veríssimo, que escreve pra duzentos e trinta e oito jornais e revistas e o nosso querido. Paulo Coelho. Paulo Coelho, né? Que tem uma um marketing, uma máquina por trás. Então, fora isso, é difícil. É muito difícil mesmo, muito legal. Ah, tem até aqui um 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 poema com o título The Books on the Table. Que bacana. Bom, muito legal. Luizinho, o pessoal tá ligando no dois um zero dois zero três noventa e um, senão vou pegar pra mim esse livro. Tão ligando? Tem gente ligando sim, tô atendendo aqui o WhatsApp também, as pessoas querendo fazer perguntas, participando e parabenizando aí os nobres poetas. Muito legal, o pessoal participar e fazer perguntas, a gente fica muito feliz. Lia, Gonçalves, a gente quer agradecer, eu queria que antes da gente sortear essa obra do Versos de Versos, vocês falassem eh primeiro os contatos no Facebook, como é que faz pra entrar em contato com vocês, pra quem não puder estar nesse primeiro momento fisicamente, pelo menos de maneira eh online, digital, é possível também, né? Sim, é possível, a nossa página no Facebook é uma página aberta, coesão poética, é só entrar, você pode postar os seus trabalhos lá, é importante, a gente troca muita informação nessas páginas, a gente mantém assim um contato bem, bem ativo com os participantes da página. É. Muito legal. Assim eles eh importante que qualquer pessoa que entre na nossa página se sinta principalmente acolhido e é o que a gente costuma fazer. Muito legal, Gonçalves, eu queria que você falasse sobre uma dica pra quem tá ouvindo agora na noite, tá chegando em casa e vai falar assim, não, agora eu vou escrever uma poesia, tô intrigado. Tem alguma dica pra esse cara ou pra essa mulher? É meio difícil a gente dar uma dica, mas o única coisa que eu digo, a pessoa sente, pega um papel em branco e solta imaginação, escreva o que quiser. Muito legal, Luizinho, tem mais pergunta do pessoal, quer fazer mais algum comentário? É um comentário aqui do nosso ouvinte, escuta aí, vamos ouvir aqui, é o Fábio Vladimir aí da Zona Norte. Fala aí meu filho. Fábio fala aqui com a gente, meu querido, ele deixou um recado aqui no nosso WhatsApp, vamos lá, agora vai, agora vai. Tiago, eu sou o Fábio Vladimir da Zona Norte, boa noite. A você, aos convidados, ao Luizinho, eu gostaria que eles falassem um pouquinho de Raikai, se eles curtem e também que dessem, que dessem, que lessem um trechinho aí de uma poesia no sense, que eu acho que ficou um pouco no ar isso aí, eu gostaria de ouvir. Muito bom. Raikai, vocês, você fala um pouquinho, o Gonçalves dá um sorriso aqui no estúdio. É, o Raikai é a minha paixão na parte de poesia. Eu vou dizer que não sou especialista, mas eu me especializei nisso daí e procurei pesquisar muito sobre isso, porque Raikai é uma poesia de origem japonesa, oriental, né? É um uma estrofe de três versos e nesses três versos eles conseguem exprimir um sentimento que é fabuloso, a síntese que eles conseguem imprimir nesses poeminhas. Muito bacana, vocês também tem um evento agora sábado que vocês gostariam de convidar as pessoas lá na Casa Luiz de Almeida, é isso? Isso, lá no Instituto Histórico e Geográfico é patrocinado pela loja maçônica. É a... Alguma delas, né? É a Mascle, né? Que é a Associação Maçônica de Cultura, Arte e Literatura, o Coesão Poética vai participar como convidado especial, a entrada é franca e nós gostaríamos muito que todo mundo pudesse ir até lá. A sete e meia. Sete e meia da noite? Exato. Sábado, então, a partir das sete e meia da noite, lá na Casa Luiz de Almeida. Entrada franca. Entrada franca, no Instituto Histórico, Geográfico e Geológico de Sorocaba. Se você der um Google com isso, Instituto Histórico de Sorocaba, cê vai achar o mapa no Waze, você vai encontrar endereço e tudo mais. Bom, pra gente encerrar, já o papo foi ótimo, cê viu que aqui desenrolamos, o pessoal participou, conversando com vocês, quero parabenizar vocês do Coesão Poética, lembrando que Coesão Poética lá no Face, vai achar o pessoal. Eu vou ler, Luizinho, um trecho, pelo menos tentar aqui, vamos ver se eu não me derrubam, de poesia no sense, né? Exato. Poesia no sense. É do poeta Córdoba Júnior. Córdoba Júnior. Título, Lagostas Macias. Lagostas Macias, ovelhas pagãs e heróis da última guerra. Despencavam em grande quantidade de Córdobos três, o planeta plano. Tudo começou às dezoito e trinta, daquele dia baiano, portanto, tropical. Somente o barulho da queda quebrava o silêncio no início da noite. Em seguida, quando tudo parecia, abre aspas, mais nada, a atmosfera começou a ficar impregnada, de pulmões peculiares e o sol. Segundo a Newsweek, em pouco tempo, se parecerá com lentilhas amassadas, Paul não perdeu tempo, no mesmo pub onde Lady Jane encontrou um crânio exausto de tanto buchê de Noel. Pensou em fazer seu primeiro exame de glicemia. Caraca, o cara tomou todas, bicha. Abraço, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala, Luizinho, ó. Antes da gente ir embora, tem que fazer o sorteio aqui do livro, né? Claro. Eu queria boicotar, é, queria pra mim esse livro, cara. Pera, peraí, fala, Gonçalves. Eu vou ganhar um? Você vai ganhar um. Então tá bom, esse aqui tá sorteado pra quem? É, saindo aqui para o Luiz Roberto Oliveira, ele ligou aqui pra gente, final do telefone trinta e nove e treze, pode passar aqui na Ipanema, eh, pra pegar o seu livro, das nove até as cinco horas da tarde. Com a Vivi? Delícia. Com a Vivi, delícia. Tem quatro Vivis agora, tem que procurar a delícia. Abraço, galera, beijo, vamos de música, daqui a pouco em Sampa com o Diniz. Tchau. 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 Ô Luizinho, ó, para de enforcar as músicas, cara, que é isso? Pegou pelo rabo, bicho? Coitado. Ô Marquinho, ó, dá um, dá um bizói nessa música que acabou um pouco antes. Bom, vamos nessa, dez horas e quarenta e nove minutos você está ouvindo o programa na noite Ipanema a gente chega no oferecimento do Pátio Cianê Shopping, todo final de semana sábado e domingo, é o programa perfeito pra toda a família, oficinas gincanas e atividades pra todas as idades, principalmente, claro, pras crianças. Carrorama Flit, tecnologia de controle pra sua frota a maneira mais inteligente de reduzir custos. Carrorama Flit saiba mais em www.carrorama.net a gente vai pra um rápido intervalo e já volta direto de Sampa com ele, o homem de Congonhas Luiz Marcelo Diniz Não saia da Ipanema daqui a pouco, tem mais música pra você O sabor dos bons momentos da vida está na cervejaria Burgmann, harmonizando as melhores cervejas com a melhor gastronomia. E agora você pode contar com o Burgmann Fest sistema que oferece infraestrutura para eventos, festas e confraternizações. Ligue três dois dezoito 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 e esperamos por você no happy hour que conquistou a cidade. Cervejaria e Burgmann Bar. Não dê bobeira, feche a torneira. E aí galera, nada de banho de quinze minutos, hein? Afinal de contas em cinco minutos já dá pra você ficar bem cheirosinho. Não dê bobeira, feche a torneira. Uma campanha da Ipanema pelo uso consciente e contra o desperdício de água. Ipanema. E aí, você sabe qual é o custo real da frota da sua empresa? Pois é, agora isso é possível. Carrorama Fleet, tecnologia inteligente no controle da sua frota. Monitoramento de localização, comportamento de direção e aviso para manutenções preventivas. Sua frota totalmente conectada. Pare de perder dinheiro, venha para o Carrorama Fleet. Atendemos empresas de todos os portes, frotas de carros, caminhões e ônibus. WWW ponto Carrorama ponto net. Colégio Ser e a hora na Ipanema. Dez e cinquenta e dois. Curso pré-vestibular Ser Poliedro. O maior índice de aprovação em Sorocaba para os cursos de medicina. Matricule-se já. Dois um zero um zero um um zero um ou colégio ser ponto com ponto BR. No Pátio Cianê Shopping, a alegria acaba de ganhar mais um dia. Além dos domingos, a partir de agora, seu filho também pode curtir o pátio de diversão todos os sábados. São vários jogos, oficinas e muito mais para crianças de cinco a doze anos. Traga seu filho. É no primeiro andar do bloco B do Pátio Cianê Shopping das dezesseis às dezenove horas. Viva a sua história no Pátio Cianê Shopping. Daqui a pouco mais música. Ipanema. Uma grande ideia pode se tornar duas coisas. Apenas uma lembrança ou fazer a diferença e se tornar realidade. Na Facens, a inovação vira solução de verdade. Na prática, desenvolvendo profissionais prontos para transformar e mudar toda a sociedade. Tire o seu grande projeto da cabeça. Conheça o universo Facens e descubra as oportunidades que colocam noventa e seis por cento dos formandos no mercado de trabalho. Facens, aqui tem engenharia. De segunda a sexta, das nove e meia, ao meio-dia, breakfast. Oferecimento, Apple Bees, o autêntico grill e bar americano. Ipanema. I de importante. Equilíbrio, com Fernanda Panuzio e Walter Calles. Toda semana, uma abordagem diferente para a qualidade de vida e bem-estar. Assista, Interativa TV, canal vinte e quatro da NET, a nossa TV. Ipanema. Na noite, Ipanema. Já voltamos, dez horas e cinquenta e três minutos, você está ouvindo o programa Na Noite Ipanema, a gente chega com tudo no oferecimento das novas longnecks da Burgman, tem Iparope, que é uma India Pale Ale, que é uma delícia, tem a Cosmonauta, que é uma Brown Ale, também fantástica, tem Casa Nova, Rabo de Arraia, mas se beber não dirija. Também com a gente, a Faculdade de Engenharia de Sorocaba, facens, laboratórios, todos os tipos de engenharia, tudo de primeira com um campus espetacular. Pra se ter uma ideia da qualidade, noventa e seis por cento dos alunos, ou seja, noventa e seis a cada cem alunos saem da faculdade já empregados. Esse é o sonho de qualquer um, né, Luizinho? Exatamente, principalmente no mundo que nós vivemos, que nós precisamos ter um sentido pra coisa, você precisa saber de alguma coisa, não tem mais aquela, eu sei mais ou menos, eu sou, eu não sabe. Tem o sabichão, né? O cara acha que é o Google, né? Eu sei de tudo. Bom, também com a gente, Condomínio das Camélias do Vila Flora, um bairro planejado a cinco minutos do Campolim, um novo jeito de conviver esperando por você e o Vila Flora, que tá ganhando cada vez mais a atenção das pessoas, porque em um único espaço, você tem arborização de primeira, conforto e segurança. Como diz o Luizinho, é o lugar pra deixar a criançada solta na rua, sem ter o risco de ninguém mexer do jeito errado. Condomínio das Camélias do Vila Flora, apartamentos e casas, esperando por você. Em Sampa, com Diniz. Vamos falar com a fera, a segunda feira ele não pôde estar com a gente, mas está de volta, a pauta é boa, vai falar de um patrimônio da capital paulista, vamos falar hoje sobre o aeroporto de Congonhas. Luiz Marcelo Diniz, boa noite, meu querido, saudações santistas pra você. Boa noite, Thiago, boa noite, vizinho, muito boa noite, ouvintes da Rádio Ipanema FM. Pois é, segunda-feira eu tava numa conversa aí, num meeting, pra falar sobre... Não fala mais de encontro, meeting, senão a dona Dai já te derruba do ar agora, bicho. Não, 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 coisa estritamente profissional, gente. Um brainstorming. Não, entendi, profissional é igual o Leonardo falou, cê paga e vai embora, é difícil. É, piora a minha situação, né? Mas, enfim, tamo de volta hoje, quinta-feira pra falar do aeroporto de Congonhas, antes de mais nada, se você me permite, Thiago, queria fazer um um agradecimento muito especial pro Lucas Mota, a gente falou aí pelo Facebook, você tava aí no meio dessa conversa. Sim. O Lucas é um aluno da Uniso, a universidade que cê teve aí o prazer de de estudar, de se formar, depois de dar uma palestra lá, que eu fiquei sabendo que foi super bacana. Foi sucesso, cara, graças a Deus. O Lucas é um moleque do interior que que é apaixonado por São Paulo, criou uma página no Instagram que tá fazendo muito sucesso, chamado Amor Paulista. Ah, pra mim, as fotos mais bacanas de São Paulo tão nessa página aí. E o cara é sorocabano. Ele, na verdade, agora não vou lembrar a história dele, eu acho que ele é de São Roque, mora em Ibiúna, estuda em Sorocaba e é apaixonado por São Paulo. E faz sucesso, a galera nem imagina. Pois é. Que legal. E aí, assim, ele fez uma página no Instagram que tá fazendo um baita sucesso, também agora na no Facebook. Então, quem curte Instagram, entra lá no no Amor Paulista, tá? Ou Facebook barra Amor Paulista. Ele fez uma citação a respeito do em Sampa com o Diniz, que eu achei muito legal. Aí eu falei pra ele, falei, pô, vamos fazer uma coisa junto, um bem bolado, então. Eu vou falar sobre o aeroporto de Congonhas e você faz aí, então, uma promoção pra galera tirar fotos bacanas do aeroporto de Congonhas pra postar no Amor Paulista e aí segunda-feira a gente fala quem é que postou a foto mais legal. Entendi, pô, isso é muito legal. É muito legal e aí a partir daí a gente pode fazer umas coisas juntos aí, os assuntos que eu falo aqui na Rádio Ipanema, aí ele mostra a beleza lá no Amor Paulista. Ou daqui a pouco ele te pauta, né? Por exemplo. Exatamente. Tão tirando foto de tal lugar. E aí a gente combina o seguinte, né? Hora que entrar um cascaio, divide com a gente, né, Luizinho? Exatamente. E também, daqui a pouco o Diniz tá indo pra Londrina, né? De repente já tem uma segunda opção, né? Em Londrina com o Diniz. O cara que fizer o primeiro milhão vai dar dez por cento aí, né? Opa, moleque. Mas vamos lá, então, ó, o meu agradecimento especial ao Lucas Mota e o Amor Paulista. Galera, você que curte foto, acessa porque é a página é muito legal mesmo, eu sou um grande fã. Sobre Congonhas, cara, é o seguinte, vamos vamos dividir em duas partes a hora que eu estourar o tempo cê me fala. Congonhas é como você falou, Tiago, é um patrimônio, realmente um patrimônio histórico da cidade de São Paulo, é um patrimônio tombado da cidade de São Paulo pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e tal, aquele comprespe. O aeroporto foi construído em mil novecentos e trinta e seis, numa época em que a cidade de São Paulo tinha um milhão de habitantes. A gente tem hoje só na cidade, a gente tem aí dez, doze milhões. Por que que construíram ele aqui? Que as pessoas falam que é que hoje a gente tem um aeroporto no meio da cidade. De fato, o aeroporto hoje é no meio da cidade. Mas antes não tinha nada ali em Moema, nada, né? Exatamente. Vale a pena dar uma olhada no Google, cara, colocar lá, construção do aeroporto de Congonhas. Não tinha absolutamente nada nessa região, que é a região que eu moro, né? Eh, Vila Olímpia, Moema, Campo Belo. Parecia a construção de Brasília, eu já vi uma foto disso, parecia que era a selva, cara. É, viu? Não tinha nada de nada. Ah, eles construíram aqui por dois motivos. primeiro, porque o aeroporto de São Paulo, em trinta e seis, era o Campo de Marte, lá na Zona Norte, que é do ladinho da Marginal Tietê. E sempre que chovia, alagava o Campo de Marte. Então, ficava impraticável voos e decolagens de 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 aviões da época de trinta, né? Da década de trinta. Imagina como que não era. Aqueles aviões, haja coração amigo, né? Haja coração amigo, exatamente. Aqui é uma região mais alta e além de tudo, ah, sempre teve uma visibilidade muito boa essa região. Eu costumo brincar que aqui em Congonhas, cara, quando tá neblina, eh, passarinho não acha o ninho de volta, mas avião sobe e desce aqui. É impressionante. O dia que você lê ou escuta no rádio fechou Congonhas, é porque alguma coisa muito séria aconteceu na cidade. Como diz lá na Vila Helena, deu ruim. Deu ruim, cara. Moiou. Pra fechar Congonhas, bicho, tem que ser uma catástrofe. Então, o aeroporto veio pra cá em trinta e seis e aí, meu, uma cidade com um milhão de habitantes. Hoje ela tem dez milhões, eh, Congonhas acabou ficando centro da cidade, né? Mas, enfim, o aeroporto é lindo, cara, né? De fato, ele é um patrimônio histórico, ah, ele tem um piso que é muito conhecido, que é um, é um, é um tabuleiro de xadrez, né? Com quadrados, com placas de granito preto e mármore branco. Então, assim, ele é muito bonito e a, e a, e a construção principal dele, né? Daquela área central, né? Que é, é, é a primeira área a ser construída, porque o aeroporto foi reformado algumas vezes, mas a área central, que é toda arredondada, né? Que é a arte deco, que lembra, eh, eh, o desenho dos Jetsons, né, cara? Que é um desenho antigo que previa o futuro, né? Então, você tem aquelas construções todas arredondadas, tal. Aquilo é muito bonito, rende fotos belíssimas, eu que hoje, eh, pelo menos duas, três vezes por mês, tô no aeroporto de Congonhas, eu não me canso de, eh, de olhar essa construção, né? Que é belíssima. Congonhas já foi o maior, eh, aeroporto da cidade de São Paulo. Obviamente, né? Quando inaugurou. Não, mas ele foi até oitenta e seis, a gente tinha voos internacionais aqui, os aviões pousavam de madrugada aqui, eh, pra infelicidade dos moradores, né? Que moravam aqui, ah, ah, em volta, em oitenta e seis com a construção de Cumbica, então eles passaram todos os voos internacionais lá pra Guarulhos e aí São Paulo ficou só com os voos comerciais, só com quinhentos e trinta e seis voos comerciais por dia. Quanto? Quinhentos e trinta e seis. Caraca. Isso dá uma média, cara. Das seis às oito, é isso? É, das seis da manhã às onze da noite. Tá. Eu, eu acordo todo dia seis e um com o avião pousando, passando na minha cabeça, eu moro a quatro quilômetros do aeroporto e que dia avião eu já cronometrei, dá uns trinta segundos, né? Então, seis e um da manhã já tem um avião pousando e até as onze da noite, eh, eh, tem avião que ainda decola ou pousa aqui. Eh, quinhentos e trinta e seis voos por dia é uma média de um pouso de colagem a cada dois minutos. Meu Deus do céu. É muita coisa pra um avião que, pra um aeroporto que você conhece muito bem, ele passa em Moema e. E não dá pra tirar Congonhas, eh, da logística de São Paulo, porque assim, só se construir outro aeroporto. Aí fica aquela pergunta, Luizinho Rodrigues, onde cê vai construir outro aeroporto em São Paulo, né? Onde cê vai achar? Estão dizendo que, estão dizendo que o tal do Catarina aqui no caminho pra São Paulo. Vem meio que pra pegar esse nicho, né? É, e aí dizem que 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 tem alguns voos executivos, né? Umas coisas assim e tal. Eu sinceramente eu não conheço muito a respeito desse projeto. Agora, o aeroporto de de Congonhas, cara, e uma cidade como São Paulo, que dia sim, dia não, você tem uma feira muito importante, né? A zona sul, que é onde fica o aeroporto, é onde você tem as maiores empresas da cidade. É, 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 onde você tem a maior quantidade de hotéis. Você não tem como tirar esse aeroporto daqui. Ele é estritamente necessário. Ah, ele chegou até um número um pouquinho maior. Hoje ele tem cerca de dezoito milhões de passageiros por ano, enquanto o Cumbica tem trinta e dois, né? Tem o dobro de passageiros, quase. Ele chegou no pico, né? Congonhas chegou no pico aí de noventa até dois mil e seis, foi o pico, foi o mais movimentado, e aí com aquele acidente da TAM, né? Aquele triste acidente de dois mil e sete, então eles começaram a reduzir alguns voos, né? Pra não sobrecarregar, eh, eh, aeroporto, pista, torre de controle, essas coisas todas. Porque dizem que a pista é muito curta, né? Exatamente, exatamente. Ela tem esse problema, né? Ela tem, se são, são, são duas pistas, eu confesso que algumas vezes quando eu pouso com chuva. Cê fala, não vai frear. Eu falo, hoje eu vou pra casa direto. Mas tem mais coisa pra gente falar, tem, tem obra do Di Cavalcante, que é um grande artista, ah, que tá lá no pavilhão das autoridades do aeroporto de Congonhas, tem algumas outras histórias super engraçadas aí, sobre o Vicente Celestino, por exemplo, um dia que ele desceu, Vicente Celestino que cantava, tornei-me um ébrio, ele tem uma história interessante quando ele fez uma novela aqui em São Paulo, eu vou contar na segunda-feira, na segunda parte sobre o aeroporto de Congonhas e a gente vai falar quem é que tirou a foto mais bonita do amor paulista. Muito legal, gostei, Diniz, você pensou nessa pauta por conta das indas e vindas de Londrina ou porque vai comemorar X anos, alguma coisa assim? Ah, é porque Congonhas acabou virando o meu caminho, né? Tchau, é o é o é o caminho da roça, né, cara? Eu eu saio, agora, sábado de manhã, cara, cinco e meia eu vou eu vou clicar no Easy Taxi, cinco e trinta e cinco então táxi na porta, cinco e quarenta e cinco eu tô eu tô no embarque de Congonhas, né? E é bom ir mesmo que senão você vai cantar o ébrio. Segunda-feira tamo de volta com mais aeroporto de Congonhas pra todos os ouvintes da Rádio Ipanema. Valeu, Diniz, você é demais, cara, o Giovanni te mandou um abraço e o Lucas Zima tá feliz da vida. Só pra dizer um trechinho da música do Ebre, ela diz assim, aquela ingrata que me amava e um dia me abandonou. Meu Deus do céu, que fase, tchau Diniz. Tchau, um abraço. pra noite. Oh, 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 oh. Let's go, oh! Oh, the way that you pop, girl, makes me go cry, show me what you got, girl, you can be my new time. Oh, the way that you move, makes me go cry, you can be my new time. Uh-huh